No dia das mães, as coloradas ganham um belo presente, um excelente jogo de futebol. O Internacional, que não perde há nove meses em casa, sai na frente. Jorge Wagner cruza para o zagueiro índio completar, 1 a 0. Em seguida, o time gaúcho quase amplia numa jogada de renteria e Rafael Sobs. O São Paulo tenta com Danilo. Com Lugano, o goleiro Marcelo está atento. É o encontro dos dois únicos times brasileiros que ainda estão disputando a Libertadores da América. E como não poderia deixar de ser, é um jogo com muita disposição, bem ao estilo da competição sul-americana. O Internacional faz 35 faltas. O São Paulo, 25. O empate tricolor vem no cruzamento de Souza. Aloysio vence a zaga colorada, 1 a 1. Não demora muito e o zagueiro índio, de cabeça e na raça, marca o segundo dele na partida. 2 a 1. No terceiro gol colorado, um lance polêmico. Fabinho toca para Rafael Sobs, adiantado. Ele avança e desvia de Rogério Semi. Repare que o auxiliar Gilson Pereira levanta a bandeira e marca impedimento. O árbitro Evandro Romã conversa com ele e, mesmo assim, confirma o gol. Para a sorte de Rafael Sobs, há 175 dias sem marcar. Comemorei igual louco, né? Tivei que extravazei bastante ali e, quando virei para o campo, vi que deu aquele problema. Mas foi um susto momentâneo, mas, no fim das contas, valeu a pena. O São Paulo perde, mas o clube e o futebol brasileiro ganham com o retorno de Ricardo Oliveira aos gramados, seis meses e meio depois da lesão no joelho direito. Eu fico feliz pelo meu retorno aos gramados e parece que sou um juvenil que estou subindo, um profissional que fez o primeiro jogo de estreia.